Hoje é a inauguração da galeria de ex-diretores e reitores, realmente não apenas o passado, mas naquela parede está o DNA da universidade. Nós estamos muito felizes com a inauguração desta galeria, porque ela representa o resgate da história da instituição. A partir de hoje temos um local onde poderão conhecer quem foram as pessoas que dirigiram esta instituição e eu, como parte deste conjunto, me sinto bem honrado.